Ih, meu irmão! O negão vai jambrolhar, viu o careca ali? Ah, ai! Ah! Ah, qual é, negão? Deu mole! Deu mole, meu irmão! Deu mole, agora o maluco vai te jambrolhar! Aí! Deu mole, negão! Deu mole! Meu Deus! Mas eu tô contigo, tô contigo, negão! Vai dar nada, vai dar nada! Vai dar nada, negão! Mantenha o pescoço firme, negão! Vai, negão! Minha sobrinha bate mais forte que esse careca aí, meu irmão! Deu nada, deu nada! Bota a banca mesmo, negão! Bota a banca mesmo, negão! Amassa aí, negão! Derruba ele, negão! Derruba ele, negão! Agora, negão! Derruba ele! Derruba ele, negão! Pega aí, negão! Pega aí, negão! Ganca aí, negão! Tá dando muita chance pro careca, meu irmão! O careca vai te jambrolhar, velho! Olha lá! Porra, negão! Tá dando mole, negão! Olha lá! Nem arranhou o careca, meu irmão! O careca parece que tá novinho fora! Olha lá! Vamos lá, negão! Vamos lá! Segura! Segura! Agora tu vai segurar! Bora, negão! Bora, negão! Tranquilo, tranquilo! Tranquilo, negão! Tranquilo, negão! Passa! Ih, moleque! Porra, desligou o disjuntor do negão, velho! Eu falei pra você, negão, velho! Tinha que ter jambrolhado ele naquela primeira ali! Pô, o cara te deu a segunda chance! Tu foi bater também igual uma menininha de um ano, porra! Deu mole! Aí! Aí! Pô, aí não, pô! Aí não! Já era, meu irmão! Já era! Essa daí tu perdeu! Na próxima, tu escuta o seu coach negra aí, meu irmão! Me escuta que, porra, vai dar certo! Pim, pim, pim o caralho, porra! Pega o seu kipa e põe por dentro assim! Todo o ódio que tu tem da vida e... É assim que ganha, porra! Agora, mudando de assunto! Deveria ser esporte olímpico! Deveria ser esporte olímpico! Pra tropa não empurra! Pra tropa não empurra! Aê! E a tropa vai empurrar! É dentro!